Se vocês estiverem escutando o barulho de vento, é porque eu liguei o ventilador. Vocês não tem ideia do calor que tá fazendo no Rio de Janeiro, cara, tá muito quente. Ai. Eu vou levar uma coça, nunca jogo bem assim com os caras que usam o Rio. Gente, eu não sou muito bom de jogar assim com o Sagat, mas sei lá, eu fico com vontade. Ele parece o meu atleta, porra, eu vou levar uma coça. Ele parece o meu atleta. Eu não quero dizer nada, eu quero dizer que ele é um personagem muito alto. Nossa senhora, que timing. Os caras devem estar com aquele estique. Os caras devem estar com aquele estique. Nossa senhora,allo, senhor! Nossa senhora, etc. Tá vindo bem, tá vindo bem, tá vindo bem. Tá muito quente. Eu sou muito competitivo, mas eu tenho que parar com isso. É uma coisa muito irônica, porque tipo, eu tenho jogado bem com o Sagat. Eu experimentei coisas, mas não dá pra falar muita coisa, vocês não viram? Minha lógica, sem personagens que são fins de Muay Thai, parece que eu tenho um desempenho melhor. Mas tem B. É forte! É forte! É forte! O lag é uma parada que não pode ter hoje, meu irmão! É a guerra dos séculos! FIGHT! Filipe! Tchau, tchau! Nossa senhora! Próxima vez eu tenho especial. O que? Caraca, como assim? Toma! Toma ele e chutava na cara! fluor trómetro teila pré-vas! O que? Os! Oh! Foi o können 样 de disparos. Ludo de descendants está abierta a peça deипos. Não morre não, não morre não, não morre não, não morre não Cacete, eu vou perder essa Não, 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 não Não, foi quase Foi muito perto, cara, que disputa Bocaria Ah, foi, foi, foi uma boa partida, foi uma boa partida Incompen 좋은 Bririgioso Socorro Nossa cara, eu acho que hoje eu só vou levar uma coça, hein, gente. Vamos estrear o selão da porradaria aí, só levando coça. O que é isso? Comprasci! Ya! Ja! Ja! Então já estávamos! Ja! Agora estávamos! Ja! Ja! Não pegue isso! Ja! 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 Isso! Sempre encurrala. Sempre dá certo. Desespero a gente tenta qualquer merda. A coisa, a coisa, a coisa! Estou perdendo o controle! O que que foi isso cara? Olha, correu! Iiiiih, caramba! Que cagada! Golpe de desespero! Desespero! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu nunca era bom, eu estava esperando levar uma corsa! Gente, vocês acham que eu estou jogando em arcade stick? Pra dias de campeonato, profissional, essas porra todas? Eu estou porra nenhuma! Não tenho dinheiro pra comprar isso não! Espero ter um dia e eu comprar um! Não, 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 não! Agora deixa, já foi! Vamos competir! Aqui é a semana da porradaria! Vamos pro sagaste levar uma corsa dele! Gente, sério mesmo! Desculpa pelo som de ventilador, mas... Tá muito quente e não consegui gravar não! Vocês que estão assistindo... A série do Castlevania, do Batman... Do... É! Só esses dois! Cara... Eu... Eu... Boto o ventilador na minha cara! Tá muito quente! Não sei nem como é que o meu videogame sobrevive! Tem até! O que vai começar de campeonato? Mas! Umoço! Tadumagem! 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 Ai! Puts! Eu disse, eu não jogo bem com essa garota. Olha o mimimi. Hashtag mimimi. Ah, acho que eu vou levar um perto aí. Boa nada. Não, tem que parar com isso, tem que parar com isso. O bagulho tá esquentado aqui. Não, eu vou perder! Eu vou morrer! Ai! Mano, eu desespero. Uuuuuh! Que que eu fiz? Ah, foi uma boa partida. É, eu sempre tô falando isso também, eu tenho que parar. Ficar repetindo uma parada toda hora no mês de vídeo é um saco. E aí eu vou fazer uma parada. E aí eu vou fazer o meu saco. E aí, eu vou pegar. É, eu vou fazer isso. Tá complicado, vamos dar um corte. Caramba, tá foda hoje. Próxima vez eu vou de Adam. É, cês tão achando que é FÁCIL? A nego não tem mais o que fazer, fica praticando. De novo! Puta que pariu! Fácil, que legal! Fácil, que legal! O que eu tento fazer? Caramba cara! Acho que eu perdi essa em! Fala! Nossa senhora! Que vergonha! Caraca cara! Que ridículo! Nossa senhora! Fada que eu perco o ponto pra caralho Porra! Nego que não tem nada que fazer ficar praticando Hashtag mimimi gente! Eles vão ficar mexendo o saco assim no vídeo Ah! Tem brasileiro ai! Por que que tu luta com brasileiro? Eu vou lutar! No próximo vídeo! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Nossa! Olha o renda dessa merda! Pegue-se! Claro! Meu cheiroiro vão HUD para trás ... Cá, eu vou pegar osbitos para trás ou tudo. Cadere-o! Tome-me na carreta de novo! 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 Não, o que que eu to fazendo? Não, não Bullets Bullets Gente, meu coração da bateu muito forte É muita tensão Sério, vocês Vocês devem ter uma ideia do que que eu to passando no momento Não, não, não Yes Bom galera, vamos começar aí a semana da porradaria Esse é o primeiro vídeo E eu to gravando bem de madrugada Eu to gravando agora na sexta-feira É sexta, tipo, de quinta pra sábado, dia 3 Então vamos com tudo aí Muito obrigado Até o próximo aí, valeu, um abraço